É o item de número 19, que foi destacado do bloco, a pedido do diretor-relator. Processo número 48500002985-2015, análise das considerações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica quanto à garantia física e à modelagem da usina da Tema Elétrica Vista Alegre. Relator-diretor, Reive Barros. Já havia sido publicado no bloco na quarta-feira, portanto, depois de uma revisão que nós fizemos, nós achamos oportuno fazer uma complementação que daria um melhor entendimento do contexto do relatório. Portanto, pelo fato de ter sido feita essa complementação, eu solicitei que fosse feito um destaque para que a gente pudesse ler. A Resolução Autorizativa 2009, de 7 de julho de 2009, autorizou a Agroindustrial Vista Alegre Limitada a estabelecer-se como produtor independente da energia elétrica, mediante a exploração da UTI Vista Alegre, constituída de unidade geradora de 35 MW e outra de 25 MW, totalizando 60 MW de potência instalada, utilizando o bagaço de cana de açúcar como combustível. O despacho SFG nº 765, de 24 de março de 2010, liberou a unidade UG1, de 3,65 MW, da UTE, para início da operação comercial a partir de 25 de março de 2010. A Resolução 637, de 5 de 12 de 2014, aprovou a regra de comercialização da energia elétrica aplicada ao sistema de contabilização e liquidação. A Portaria MME nº 133, de abril de 2015, estabeleceu em 5,1 MW médio a garantia física da UTI Vista Alegre, com vistas à participação no leilão de fontes alternativas, observando que esse valor referia-se apenas à unidade já em operação, no caso aí a 35 MW, e que a parcela de ampliação prevista para o empreendimento não foi analisada, em virtude da participação exclusiva dessa UTI no produto, com início de suprimento em janeiro de 2016. Isso para o empreendimento existente, conforme a opção do empreendedor. Vale observar que, mesmo que a UTE Vista Alegre não tenha comercializado a energia no leilão de fontes alternativas, isso ocorreria em abril de 2015, o valor da garantia física aprovada pela MME permanece válido e eficaz após o leilão conforme disposto no artigo 3º daquela portaria. A CCE, por meio da carta CT-1011 de 2015, emitida em 5 de maio de 2015, propôs não modelar a capacidade de ampliação ao G2, a segunda máquina, a partir da contabilização de abril de 2015, de forma a não degradar a garantia física da UTI Vista Alegre. Em 30 de junho de 2015, por meio da dota técnica 105, a SRM fez as análises do assunto e encaminhou o processo para a avaliação da diretoria. E em 6 de julho de 2015, o processo foi administruído ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de análise das considerações da CCE quanto a garantia física e modelagem da UTI Vista Alegre. Matéria aqui de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, combinado com o inciso 19 da Lei 9.427. Matéria de competência da diretoria da ANEL, portanto, entende, procuradoria, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com o item 3.1.3 do modo de garantia física das regras de comercialização, caso a usina não hidráulica possua a garantia física definida pelo poder concedente, a garantia física apurada corresponde à garantia física sazonalizada, proporcional à potência instalada das unidades geradoras em operação comercial, ajustada em função das perdas internas, das perdas da rede básica e aplicada o fator de disponibilidade. Já o subito 3.4.1 do modo de medição contábil, define que para as usinas cujo contrato de concessão ou o ato regulatório que não contém informações referentes à garantia física de motorização, o cálculo do fator de operação comercial obtido pela relação entre a capacidade das unidades geradoras em operação comercial da usina e a sua capacidade total. A UTE Vista Alegre está modelada na CCE com 60 MW de potência instalada, porque aí considera as duas máquinas, e em 10 de 4 de 2015, através da portaria 133, o MME estabeleceu em 5,1 MW médio a garantia física onde ela considerou só a unidade 1. A garantia física da unidade 2 não foi calculada, e conforme indicado na própria portaria, esse valor de garantia física é válido tanto para fim de comercialização de energia em leilão, quanto para fim de comercialização do ambiente livre. Como a capacidade da usina total é de 60 MW, a única unidade instalada até o momento possui capacidade de 35, e de acordo com a formulação das regras, deveria ser aplicado um fator de operação comercial 05833. Assim, conforme as regras, esse valor seria multiplicado pela garantia física da usina, ou seja, seria considerado que a UTE possui 2,97 MW médio ao invés de 5,1. É o produto de 5,1 vezes 058813. Tal redução da garantia física é indevida, pois o fator de operação só deve ser aplicado no caso de a usina com garantia física calculada a partir de sua capacidade total. Para dar tratamento a essa excepcionalidade, o CCE propôs, por meio da carta CCE 1011 de 2015, não modelar a capacidade de ampliação da UG2 a partir da contabilização de abril de 2015, assim procedendo, o fator de operação comercial da usina será igual, de forma a não degradar a garantia física da UTE à vista alegre. A ECR entende com o que eu concordo, que a proposta do CCE é pertinente, uma vez que elimina os efeitos do cálculo da garantia física de forma parcial para a usina, e destaca-se que esse arranjo deve ser mantido até que seja publicado o despacho de teste da UG2 ou o valor da garantia física da usina completa ou o que eu quer reprimir. Diante do exposto de contos do processo 41.500.002985.2015.198, voto por autorizar a CCE a não modelar as unidades geradoras UG2 da UTE à vista alegre, a partir da contabilização de abril de 2015, situação que deverá perdurar até que seja publicado o valor da garantia física da usina completa ou que a UG2 seja liberada para operação em teste ou que eu quer reprimir. É o voto. Em discussão? Em votação. Qual o relator? Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por autorizar a CCE a não modelar a unidade geradora UG2 da UTE à vista alegre, a partir da contabilização de abril de 2015, situação que deve perdurar até que seja publicado o valor da garantia física da usina completa ou que a UG2 seja liberada para operação em teste, o que ocorrer primeiro. Próximo item. Próximo item. Obrigado.